Já pensou em fazer uma pós-graduação sem ter que pagar nada e ainda com a possibilidade de cursar à distância por um Instituto Federal? O Instituto Federal do Maranhão tá ofertando 2.500 vagas agora pra uma pós-graduação EAD em Informática na Educação e pode ser exatamente o que você tava precisando pra dar uma turbinada no seu currículo. Bora lá conferir que as inscrições já vão encerrar. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Hel, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui e vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal acompanhando as novidades que eu lanço por aqui diariamente com muita coisa pra você se capacitar e turbinar o seu currículo sem pagar nada e sem sair de casa. Meus amigos, o vídeo de hoje em específico é sobre um processo seletivo pra 2.500 vagas e uma pós-graduação em Informática na Educação oferecida de maneira EAD pelo Instituto Federal do Maranhão, galera. Essa pós-graduação é completamente gratuita, você não paga nem pra se inscrever e nem pra cursar, é totalmente de graça, tá? E a parte mais legal de todas que eu guardei pra agora é que a seleção é feita por sorteio eletrônico, gente. Então, todo mundo que se inscrever e tiver aí os requisitos de graduação completa que eles pedem vai ter a mesma chance de conseguir uma vaga. Uma chance muito, mas muito maneira. Eu fiquei super animada com essa oportunidade e pode ser o que você estava precisando mesmo, sabe? Pode realmente mudar aí os rumos da sua jornada profissional. As inscrições vão até o dia 31 de maio, tá, galera? São feitas online e o link tá aqui na descrição do vídeo pra você se inscrever. Então, termina de assistir o vídeo e já corre lá pra se inscrever se você estiver interessado. As 2.500 vagas estão divididas aí entre 29 polos diferentes aí no Maranhão, gente. Então, vou lá mostrar pra vocês agora o edital, mais detalhes de como que faz pra se inscrever e de quais vagas que estão sendo ofertadas e onde, tá bom? Bora lá conferir. Galerinha, como eu falei pra vocês, o Instituto Federal do Maranhão tá com as inscrições abertas agora no processo seletivo de pós-graduação, com o Lato Senso em Informática na Educação, na modalidade à distância. Maneiríssimo, chance super legal de conseguir fazer uma pós aí sem pagar nada e ainda à distância. As inscrições vão até o dia 31 de maio, tá, gente? Bem tranquilinho aqui. Eu vou deixar o link pra essa página aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês conseguirem acompanhar certinho. E aqui vocês conseguem visualizar mais detalhes também e também dar uma olhadinha no edital. Ó, galera, como eu falei pra vocês, é um edital bem maneiro. São muitas, mas muitas vagas. Pra cada um desses campos diferentes tem 50 vagas, então olha só. Ó o tanto de vagas, todas na modalidade de ensino à distância, tá? EAD, vocês podem ver aqui também que o turno é EAD. Olha só o tanto de vagas, gente. Muita vaga, muita vaga mesmo. Não vou descer aqui rapidinho. Como eu falei pra vocês, as inscrições são gratuitas, tá? Não tem nenhuma taxa pra se inscrever. E também não paga nada ao longo da pós-graduação inteira. Então, galera, abri aqui a outra página do Instituto Federal do Maranhão. O link também vai estar na descrição e aqui vocês conseguem ver o edital. Teve algumas retificações, vou mostrar aqui pra vocês em detalhes. Vamos baixar o edital. Pronto, meus amigos, eis aqui o edital, processo seletivo no curso de pós-graduação, Lato Senso e Informática na Educação, na modalidade à distância, tá, galera? As inscrições vão até o dia 31 de maio, inclusive, ó, teve retificação disso aqui. A modalidade é EAD, bem bacana. É oferecido aqui pra pessoas que já concluíram alguma graduação em qualquer instituição de ensino, tá? Não pedem nenhum curso em específico também. E esse curso tem um tempo de duração de 18 meses, incluindo aí o TCC. São 2.550 vagas. Olha isso. 2.550 vagas. Muita vaga diferente. Você tem que escolher um polo e aí você vai se inscrever certinho nele. Tem cotas também, tá? Tem mais detalhes aqui. As inscrições vão até o dia 31. A inscrição é gratuita, é online, tá? Tem aqui certinho o link, naquele outro link que eu tinha mostrado pra vocês até. E é bem tranquilo de se inscrever. Você já cria um cadastro e depois disso você vai preenchendo as informações. Eles dão até um passo a passo aqui de como faz pra criar um cadastro no portal do candidato, como faz pra se inscrever certinho. Então, quem se interessar, lê aqui esse edital, essa parte do edital em específico, que vai tá tudo destrinchadinho aqui pra vocês. E a seleção, meus amigos. De melhor maneira possível, sorteio eletrônico. Todo mundo tem a mesma chance de conseguir uma vaga. É um sorteio eletrônico pra todas essas vagas, tá, galera? Pra todas as 2.550 vagas. O sorteio vai ser transmitido ao vivo no YouTube, tá bom? Bem bacana. Achei muito legal. E o resultado final vai sair aqui no dia 4 de julho na página deles. Tem mais detalhes aqui também. A matrícula também vai ser online, tá bom? Não tem problema nenhum. Não precisa ir até lá. E olha aqui, galera, as atividades acadêmicas serão feitas usando o ambiente virtual de aprendizagem, tá? Via AVA. Eles falam que somente após o término da pandemia que você vai precisar, talvez, aí comparecer ao polo. Mas mesmo assim, você vai ter um tutor à distância. E todos os encontros presenciais que talvez aconteçam, quando acabar a pandemia, eles deixam isso aqui bem enfatizado, serão preferencialmente sábados e domingos, tá? Então, bem tranquilo também pra galera que trabalha. Mas, enquanto isso, tudo online. E aqui tem todos os detalhezinhos certinho. Descendo aqui, temos aqui mais endereços de polos. Tudo você precisa saber. Tá aqui. E aqui no finalzinho tem anexos também de vagas e mais detalhes. Então, recomendo que vocês deem uma olhada. E pra se inscrever, basta vir aqui naquela primeira página, que o link tá na descrição, escolher o campus que você tem interesse e clicar aqui em realizar a inscrição. E aí, pronto, você vai fazer o seu cadastro na área do candidato, se você ainda não tiver. Loga e você consegue tranquilamente se inscrever. E no edital, aquele pedaço que eu falei pra vocês, tava explicando passo a passo da área do candidato e tudo mais, era justamente pra isso. Então, dá uma lida lá se tiver com alguma dúvida. E, muito maneiro essa chance, não percam essa oportunidade. Então, foi isso, meus amigos. Por hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você se interessou por esse processo seletivo de pós-graduação, deixa já o seu joinha aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Pra você não perder oportunidades que, assim como essa, saem todos os dias aqui, gente. Tem muita coisa legal saindo. Se você conhece alguém que também vai se interessar por essa pós-graduação que eu indiquei aqui hoje, manda esse vídeo pra pessoa. Tenho certeza que ela vai amar receber essa notícia. E, além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. E me ajuda a ficar cada vez mais animada pra compartilhar muito conteúdo que possa ser útil e muito valioso aí pra vida de vocês, tá bom, galera? Então, espero vocês amanhã no próximo vídeo com mais outras oportunidades maneiríssimas pra gente turbinar o nosso currículo junto. Até mais!